Mateus Oliveira, o príncipe da sofrência Como é grande essa cidade, eu não sei aonde está você Por que não me telefonar, o que foi que eu te fiz Pra assumir por tanto tempo, me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber como eu estou, liga pra mim Eu acho que mereço, mereço Pelo amor daquele amor que já foi teu Liga pra mim, ao menos uma vez Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Oh, paixão do Ida Tem que respeitar o príncipe da sofrência Meu parceiro Chico Pinto Produções Tá ali do lado de Júnior do Alumínio Vem comigo assim Que não me telefona Segura, maninha O que foi que eu te fiz Pra assumir por tanto tempo, me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber como eu estou, liga pra mim Eu acho que mereço, mereço Pelo amor daquele amor que já foi teu Liga pra mim, ao menos uma vez Quero ver a galera apaixonada cantando comigo assim Liga outra vez pra me dizer Eles cantam demais Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Segura a galera WG Bônus E o parceiro Geneto e Wagner Marcando presença no show do príncipe da sofrência E essa vai pra galera Do espetinho do Paulista Lá em Cabedelo Curtindo Matheus Oliveira O príncipe da sofrência Matheus Oliveira O príncipe da sofrência Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha Nesse dia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber Que é com meu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Bora Lucas Sanches O papai do ano Mais conhecido como L10 Matheus Oliveira O príncipe da sofrência Isso é Matheus Oliveira O príncipe da sofrência E essa vai para os meus amigos Diago e Ismael Da Casa dos Bolos Em nome de Levino Produções Puxa L10 Eu apaguei as nossas fotos Tô no celular Paguei de tipo pra você Nunca mais me ligar A casa já está à venda Eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro Eu já mandei queimar Se de tudo que um dia Eu pudesse lembrar A melhor parte aqui Já tem outra no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo hoje vou saber Está pagando o que você fez comigo Sabe o que eu te desejo Que sofra, que chore Que a dor te sufoque Que saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada E com a maquiagem borrada Que dos seus olhos Desçam lágrimas Com gosto de ressata O nome dele é Chico Pinto Produções Está bem molinho, rapaz Eu gosto de escutar essa música Na voz de Diego Santana Vem comigo, hein Eu apaguei as nossas fotos Com o meu celular Paguei de tipo pra você Nunca mais me ligar A casa já está à venda Eu vou me mudar Até quando o travesseiro Eu já mandei queimar Preciso de tudo que um dia Eu pudesse lembrar A melhor parte aqui já tem Eu trago o seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Sei que mesmo longe vou saber Está pagando o que você fez comigo Sabe o que eu te desejo Que sofra, que chore Que a dor te sufoque De saudade passa a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estremeça de paixão E ande embriagada E com a maquiagem borrada Sabe o que eu te desejo Que a dor te sufoque De saudade passa a madrugada acordada Quero ouvir de novo Sabe o que eu te... Tá bonito Que dos seus olhos Deixam lágrimas Com gosto de ressaca Matheus Oliveira Ao vivo no Salomar Hamilton Mix Cavando tudo ao vivo Agora o Júnior do Alumínio Puxa L10 Matheus Oliveira O príncipe da sofrência E essa vai pra Nenê de Juraci Secretário de Cultura lá de Salgadinho Chico Pinto Produções Puxa L10 Achou que sou amante pela primeira vez Meu olhar tão vago Mas o seu fixe Sentei algo muito lindo Sentei algo muito lindo Amigos e baladas Tudo isso deixei Pra sair de casa Sem você não mais dizer Sentei algo muito lindo Deixou comigo Sentei algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te levar Fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Por toda minha vida Por você procurei Eu nunca te perdi Mas hoje te encontrei Sentei algo muito lindo Deixou comigo Sentei algo muito lindo O vento que te trouxe Eu ainda não sei Mas morava Mas morava dos sonhos Que um dia eu sonhei Sentei algo muito lindo Sentei algo muito lindo Sentei algo muito lindo Vem cá Vem cá me amar Vou te levar Você Oh, para aí pra esse coração Vai durar Eu não sei Puxa ele bem Puxa ele bem O nome dela é Michele Oliveira Se acaba não mudou que amanhã tem mais Cadê as pele? Mais uma Casarão da construção Lá no centro de Salgadinho Parceiro Mano e Diego Tamo junto Mateus Oliveira O príncipe da sofrência Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais Ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem e tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama O nome dele é Carlinhos Bactéria Minha amiga rosa do Arrocha 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 Deixa o pé, né irmão Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais Me joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem e tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Agora só vocês, vai Um beijo Um olho safado que chama Me diz como é que não te ama Semandas Oliveira O príncipe da sofrência Em nome de Levino Produções A marca do sucesso Mais um A Puxa L10 Na hora que tiver na carência Chame o príncipe da sofrência Eu vou contar até três E vou te esquecer Quer ver? Um, dois, três É Não deu fazer o quê? Eu vi Quando soube por aí Que você disse que está bem melhor Sozinha E eu vou sentir saudade Do tempo em que você era Sou minha Eu pensei, tadinha Eu te esqueço Mais rápido do que um queniano faz Sem milhas Mais rápido do que um flash E dobra aquela esquina E pra te provar E pra te provar Eu vou contar até três E vou te esquecer Quer ver? Vocês É Não deu Pera aí Eu vou contar até três E vou te esquecer Quer ver? É Não deu fazer o quê? Vai Francinal, tá toda rochadinha aí Acabou que ela vai subir pra cantar um comigo Arrocha Eu te esqueço Mais rápido do que um queniano faz Sem milhas Mais rápido do que um flash E dobra aquela esquina E pra te provar E pra te provar E pra te provar Quem sabe cantar? Eu vou E vou te esquecer Quer ver? Um, dois, três É Não deu Pera aí Eu vou contar até três E vou te esquecer Quer ver? Um, dois, três É Não deu fazer o quê? Chora, paixão Respeito Respeito o príncipe da sofrência Diretamente do Salman Baio Campina Grande O parceiro Carlos Alberto Tamo junto Olha quem acabou de chegar Meu parceiro Nilton Firmino Eu pensava que ele não vinha hoje E aí você vai pro meu amigo Léo Polos Tamo junto Mateus Oliveira O príncipe da sofrência Vem com o tio se apaixonar Com o Mateus Oliveira O príncipe da sofrência Meu orgulho caiu Quando subiu o alvo Aí deu ruim pra mim E pra priorar Tá tocando o modão De arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade No querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Dolidão é companheira Nesse risco a faca E quando cê não volta Eu tô largada das traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Dolidão é companheira Nesse risco a faca Quando cê não volta Eu tô largada das traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você bebida não amenizar Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Chico Pinto Produções Pergunta aí a Carlinhos Bactéria Se esse ano sai o filho dele com o rosto a rocha Meu orgulho caiu quando subiu o álcool, aí deu ruim pra mim E pra priorar tá tocando o modão de arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fecho nesse bar, afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas, solidão é companheira nesse risco a faca E quando cê não volta eu tô largada às traças, maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas, solidão é companheira nesse risco a faca Quando cê não volta eu tô largada às traças, maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 a falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina O nome dele é John, o carinha que mora logo ali O canal mais historático em Campina Grande do Brasil E essa não é pra galera do Grupo Beira-Rio Se é o Matheus Oliveira, o príncipe da sofrência Todo mundo falou não mexe com ela não, não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão, não vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou então até ela me ouvi Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na irmã Todo mundo cantando agora comigo, só os apaixonados, vai Tô com amor Tem um anjo me chamando de amor, vocês cantam demais Eu tô Tem um anjo me chamando de amor, demorou mas começou Todo mundo falou não mexe com ela não, não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão, não vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvi Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com amor Tô com amor no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com amor no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com amor no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com amor no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou E ela acabou de chegar a minha tia Lidiane Oliveira Com Wanderlei Ceglados Com galeguinho dos olhos azuis Arroja Puxa L10 Mateus Oliveira, o príncipe da sofrência Sei Mateus Oliveira, o príncipe da sofrência E essa vai pra minha amiga Débora Cristiane Com todo o carinho do príncipe da sofrência Puxa Se eu não posso ter, fico imaginando Se me falta coragem, fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada Nada E nem ficar sentado esperando você chegar Ouvir falar que vai ser mudada aqui Que vai levar minha alegria, meu sorriso na tomala Eu não tô bem, será que não cabiu nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não cabiu nessa mala aí também? Se é Mateus Oliveira, o príncipe da sofrência Arroja Essa aqui que gosta de dançar é meu pai, levando produções Mas ficar imaginando não vai adiantar nada Nada E nem ficar sentado esperando você chegar Que vai levar minha alegria, meu sorriso na tomala Você Que vai levar minha alegria, meu sorriso na tomala Eu não tô bem, será que não cabiu nessa mala aí também? Puxa L10 Olha o lidinho, tá bonito rapaz, vai arrumar uma namorada hoje O príncipe da sofrência É Lucas Sanches dos recados Mais um lá Puxa L10 E essa vai pra galera da WG Bolos Meus parceiros Genete e Wagner Tamo junto Outra vez a sua boca fala e o coração desvende E aí, como é que você se sente? Só me conta como foi sem mim Na primeira farra Quem deixou de beber, quem dirigiu por você É sua casa Tome conta quem vai dividir contigo O último pedaço e o outro lado do fundo do ouvido Esse coração aí, tá se fazendo de pouco Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer, vai precisar de um transplante Esse coração aí, tá se fazendo de pouco Ele gosta mesmo é de mim Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer, vai precisar de um transplante Mateus Oliveira Mateus Oliveira, o príncipe da sofrência Não me conta quem vai dividir contigo O último pedaço e o outro lado do fundo do ouvido Esse coração aí, tá se fazendo de pouco Esse coração aí, tá se fazendo de pouco Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer, vai precisar de um transplante Esse coração aí, tá se fazendo de pouco Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer, vai precisar de um transplante Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pra me esquecer, vai precisar de um transplante Valeu galera, até a próxima se Deus quiser Telefone você tem coragem de dizer Que não me ama e que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe que é bem diferente A sua amostrava, o seu corpo treme Você tá com ele pra fazer ciúme Tá sentindo falta até do meu perfume Beijo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele usar a doutique abaná Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa intenção Para de ficar mentindo pro seu coração Para de ficar mentindo pro seu coração Vou desfazer das lembranças que o tempo me deu cicatriz E agora é bola pra frente O que eu quero é ser mais feliz Seus quadros, suas fotos, o urso embalado Estou dando E o que tiver no guarda-roupa estou doando Separei as peças por brechó Só quero que o destino sobre mim Tenha mais dó E não há arrependimento da minha parte Sei que não vou mais sentir saudade Um novo sentimento invade Eu desapeguei Eu mandei você Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode ir Eu desapeguei Eu mandei você Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode ir Pode ir Mateus Oliveira O príncipe da sofrência Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver E ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não Quero ver a galera apaixonada cantando comigo Eu vou Eu vou Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Mateus Oliveira O príncipe da sofrência Oh, paixão doido Oh, paixão doido Vê se apaixonar comigo assim Faz fim de semana Os bares lotados E eu tentando ligar Meus amigos ligando E eu aqui te esperando E você onde está E você onde está E você onde está Eu tenho aqui Na minha frente O seu rosto Vejo sua boca Vejo sua boca Mas não posso Te beijar O teu olhar fixamente Me vigi De uma fotografia Eu coloquei Eu coloquei a melhor roupa Pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te pressionar Mas já saquei Que essa noite vai chover Bem no meu olhar Bem no meu olhar Só preciso de um olá De um olá De um olá Coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Passo sem lembrar de mim Só preciso de um olá De um olá De um olá De um olá Coisa assim Porque assim eu vou saber Do que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Passo sem lembrar de mim Valeu Salomba Valeu Levino Produções Valeu Chico Pinto Produções Carlos Alberto Ao Milton Mix Tchau Tchau Faça o seu lembrar de mim Adeus Oliveira O príncipe da sofrência